Música Ora bem, segunda-feira, 19 de junho, cá estamos nós para falar um bocadinho de mercado. Pediram para fazer flex do meu bronze, eu já não fico muito bronzeado, pessoal, não sei se conseguem ver. Melhor do que estava, não como ficava quando era jovem e passava o dia todo ao sol. Meus amigos, isto regressar de férias devia ser proibido, devia ser proibido. Ora bem, vamos lá então começar com isto, temos muita coisa para falar, ontem ficou grande, hoje vai também ficar grande, preparem-se. Vamos começar com o PP, o lateral extremo avançado que lhe queriam chamar do Futebol Clube do Porto, em declarações ao jornal O Jogo, numa entrevista, garantiu que vai continuar na equipa do Futebol Clube do Porto na próxima temporada. A entrevista está disponível no jogo e vocês podem lê-la. Tenho contrato, posso dizer que sim, que fico, espero que a próxima época seja ainda melhor. O médio avançado brasileiro estava a ser falado, ontem falámos aqui, de ele estar a ser associado a clubes ingleses. O Tottenham, por exemplo, era um dos casos. É recordar que ele tem contrato até 2027 e uma bem pesada cláusula de rescisão de 70 milhões de euros. Ainda no Futebol Clube do Porto, Taremi está nas bocas do mundo. Já vamos falar da Arábia, porque também há aí Sérgio Conceição, vai ser a nossa novela. Mas o Alilal e o Al Nasser são dois clubes que estão interessados na contratação de Taremi, oferecendo um contrato de 10 milhões de euros por cada temporada, 5 temporadas. Portanto, falamos de um valor incrível. É um jogador que já tem 30 anos, não é? Nós sabemos a importância que ele tem para o Futebol Clube do Porto. Mas a nível de mercado, aos 30 anos, quase a fazer 31, faz 31 exatamente daqui a um mês, praticamente. Claro que o valor de mercado já é o que é e, portanto, aparece aqui este interesse do Al Nasser e do Alilal. Sendo que também o Milan está a ser apontado como clube interessado ao Taremi. O Taremi, que tem sido uma das, ou se calhar, a grande referência do Porto nas últimas três temporadas, aliás. Esta é a melhor época dele ao serviço do Futebol Clube por 31 golos, 12 assistências em 51 jogos. Agora vem mais um episódio da nossa novela Sérgio Conceição. Ontem era uma novela francesa e hoje será uma novela árabe. Para você, senhor Fernando, sou insolente. Ai, dá para ver que você está bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã. Eu sou o Capatage. Ora bem, Alilal a cena com milhões para levar o Sérgio Conceição. Falamos de mais um clube da Árabe Saudita. Aparentemente, as informações que há é que já não é a primeira vez que clubes da Árabe Saudita abordam o Sérgio Conceição. Ele tem rejeitado e continua a rejeitar, mas estamos a falar, não tarda nada, de um grande, grande ordenado. O Alilal é o clube que vai contratar o Rubem Neves pelos tais 55 milhões de euros que falámos ontem. E, portanto, fala-se aqui de um contrato milionário para o Sérgio Conceição. E um clube que está disponível a pagar os 18 milhões de euros da cláusula de rescisão do treinador do Futebol Clube do Porto. Não deixa de ser, não é, mais uma investida. Vamos ver até que ponto é que Sérgio Conceição vai rejeitar estas propostas, porque sabemos, não é, que os milhões são também de relevo. E Sérgio Conceição, nós sabemos que o lado emocional é muito importante para ele, mas à medida que os milhões forem subindo, é normal que ele também olhe para... E, perdendo aqui a minha brincadeira... É normal que ele olhe também para o seu lado financeiro e o lado financeiro da sua família. Estamos a falar de um ordenado que dá riqueza geracional e, portanto, perceberemos se ele o aceitar, mas vamos ver para já. O técnico vai rejeitando. Vamos mudar agora para o Benfica. Algumas coisas do Benfica. Primeiro vamos falar do argentino Tati Castelhanos, o avançado que o Benfica quer contratar, que pertence ao Girona. Não é que haja grandes novidades. A novidade vem de o Benfica estar disposto a dar 5 anos de contrato ao jogador. Um ordenado bastante significativo. Falamos de um ponta-de-lança que pertence ao New York FC, mas esteve no Girona. Esta época apontou 14 golos em 37 jogos. O Benfica está a tentar baixar a causa da rescisão, que neste momento está nos 15 milhões de euros. Obviamente sabemos que isto também está um bocadinho associado ao mercado que possa eventualmente atacar o Gonçalo Ramos. Outro jogador que o Benfica também está a atacar é o Angelito Di Maria. O Internacional Argentino, como sabemos, está sem clube. Depois de ter terminado o contrato com Juventus, o Benfica, nós já falámos disso, do interesse do Benfica em Di Maria, não é que seja uma prioridade, mas sabemos a ligação que há entre o Benfica e Di Maria. Portanto, o Benfica, segundo o Jornal da Bola, já tem aqui todo um plano para tentar contratar o Internacional Argentino, que tem outras propostas, se calhar significativamente melhores a nível financeiro, mas o lado emocional e o lado até familiar, ele tem família aqui em Portugal, casa até em Portugal, e portanto vamos ver se o Benfica vai conseguir ou não contratar o Di Maria. Di Maria vem de uma época positiva na Juventus, dentro do que foi a época da Juventus. 40 jogos, 8 golos, 7 assistências. Ele que jogou no Benfica, 3 anos, entre 2007 e 2010, fez aqui muitos jogos, quase 130 jogos que o Di Maria fez para o Benfica. Esta última época do Di Maria no Benfica foi assombrosa. 2009, 2010, 44 jogos, 10 golos, 17 assistências. Ainda nua, Benfica. Para terminar, vamos falar de Bento, não o Bento histórico, mas o Bento, guarda-redes do Atlético Paranaense, o guarda-redes do Benfica está disposto a pagar 10 milhões de euros à imprensa brasileira. Garanto que o Benfica já fez essa abordagem pelo guarda-redes do Atlético Paranaense. Falamos de um guarda-redes que tem 24 anos, é o titular da equipa do Atlético Paranaense, pelo menos desde a temporada passada, quando fez 52 jogos. Este ano já leva 34 jogos. Tem sido também associado aí a alguns clubes europeus. E o Benfica aparece aqui interessado nesta contratação para dar concorrência a Odisseias Vlacodimes. Agora, vamos a mais um episódio daquela, que também é uma novela, a novela Jokeres, o avançado que o Sporting está a tentar contratar, o avançado sueco. Não é que haja aqui grandes novidades, a questão é que o dono do Coventry, falamos de Doug King, abordou o caso. Ele não disse especificamente o nome do Sporting, mas lembrou que quem decide para onde é que vai o Jokeres, que proposta é que vão aceitar pelo Jokeres, é o Coventry. E, portanto, é esse clube que decide e depois o jogador terá de negociar com o clube que se chegar ao valor que o Coventry quer, que são os tais 24, 25 milhões de euros que o Sporting está a tentar baixar, falamos de Jokeres, um ponta-de-lança que vem com os números interessantes, internacional sueco. Futebol português, Paulo Vítor deixou os chaves e vai jogar, olha que surpresa, para a Arabia Saudita, falamos do Al-Aquad, vai para um clube, vai para um clube da Arabia Saudita, é um clube que subiu de divisão esta temporada, o Chaves já confirmou a saída do Paulo Vítor, um guarda-redes que estava em final de contrato e, portanto, assina a custo zero, é um guarda-redes que esteve há alguns anos no Desportivo de Chaves e, portanto, titular, não é? Um guarda-redes que era dos bons guarda-redes do nosso futebol. Vamos só num instantinho à 2ª Liga, porque o Silas foi oficializado como o novo treinador do Mafra, o técnico português, com passagem já por Balenenses Sade, também pelo Sporting, naturalmente, foi a grande passagem, com pouco sucesso, não é? O Silas não brilhou no Sporting, vai agora treinar no Mafra, o Silas estava na Liga Cipriota, estava no Chipper, no Limassol, A-L-L-Limassol, que fez apenas dois jogos, portanto, não sei muito bem o que é que se passou aqui, mas ele já tinha passado também pelo Famalicão sem grande sucesso em 2021, tem andado aqui um bocadinho a tentar à procura, à procura de mais regularidade na sua carreira, o Mafra tinha perdido o Rui Borges e agora garante a contratação do Silas, o Mafra que no ano passado, deixem-me só consultar aqui, terminou no 6º lugar da 2ª Liga. Mercado Internacional, é impressionante, o Chelsea está realmente a fazer uma limpeza inacreditável. Ontem falámos do Avert, se não estou em erro, temos falado de outros jogadores, agora falamos do Eduard Mendy, que vai arrumar a Árabe Saudita, o Al-Ilau, provavelmente também lá estará o Koulibaly, o seu colega de equipa de defesa central no Chelsea, e portanto o Chelsea está absolutamente a reformular, parece que está a jogar FM o Chelsea, parece que está aí a atacar o mercado, como a gente ataca no FM e no FIFA. O Mendy, que ainda há muito pouco tempo, foi eleito com o melhor guarda-redes do mundo, não é? se não estou em erro, quando ele ganhou esse prémio, era titular do Chelsea nas últimas duas temporadas, nesta última que, ou vá, nas duas anteriores a esta, esta temporada foi super lente, fez apenas 12 partidas. Romel Lavia, um médio defesa belga, que representou o Southampton, é um médio defensivo, sim, pode também atuar como defesa, mas é mais médio defensivo, é um dos grandes nomes aí na juventude do futebol internacional, e está a ser seguido por imensos clubes ingleses, Chelsea, falamos de City, United, Liverpool, portanto, fala-se aqui de um valor de 40, entre 40 a 50 milhões de euros, um bocadinho mais também, porque pode chegar aqui um bocadinho maior, falamos do Southampton, falamos de um jogador que tem contrato até 2027, mas que está aí a transformar-se num dos grandes ativos do futebol internacional, é um jogador que já é internacional belga, portanto, atenção a isso, e o Southampton, como sabemos, deixou de visão, portanto, certamente o jogador quererá continuar na Premier League, e há vários clubes interessados na sua contratação. Vamos até à Escócia, porque o Celtic, depois de ter perdido o treinador para o Tottenham, garantiu a contratação de Brandon Rogers, já era mais ou menos esperado, ele que esteve 5 anos ausente do Celtic, agora regressa ele, que é um treinador que tem uma história muito rica, especialmente até no Celtic, quando fez, eu acho que ouvi qualquer coisa, espero não estar a dizer errado, mas eu acho que ele bateu aí, tem recordes de vitórias em épocas no Celtic, desculpem, acho eu, eu não tenho total certeza que o que esteja a dizer seja correto, mas eu ouvi qualquer coisa sobre isso, e olhando aqui para os números dele, não me choca que seja assim mesmo, ele que esteve no Leicester durante várias temporadas, mas esta última não correu nada bem ao Leicester, que acabou mesmo por descer de divisão, e portanto o Brandon Rogers já encontrou o clube no campeão escocês. Ainda no futebol inglês, dizer que o Bordenauce despediu o treinador Gary O'Neill, e já anunciou o novo treinador, falamos de Andoni Idaola, antigo jogador, se eu estou errando o Atlético Bilbao, espero estar correto, vai então, já é o novo treinador do Bordenauce, Idaola, que esteve no Raio Vallecano durante algumas temporadas, e agora dá o salto para a Premier League, o Bordenauce terminou em 15º lugar na última temporada. Terminamos em Espanha, duas oficializações, a primeira, no Real Madrid, falamos de Rosé Lu, já sabíamos, já tínhamos falado que o jogador ia rumar ao Real Madrid, e por empréstimo do Espanhol, hoje foi oficializado o avançado que, não sei se, não, não foi titular, mas jogou na final da Liga das Nações do domingo, esta segunda-feira, é oficializado como reforço do Real Madrid, é um jogador que estava no Espanhol, ou pertence ao Espanhol do Barcelona, fez números interessantes no Espanhol nesta temporada, 38 jogos, 17 golos, mas não evitou a descida, e o Real Madrid garanta aqui um empréstimo low cost, podemos dizer assim, há uma opção de compra, mas falamos de um jogador que também já é veterano, 33 anos para este ponto de lança, o Real Madrid também esperamos que ainda vá atacar mais o mercado, já chegou o Bellingham, mas saíram vários jogadores, não é como sabemos. E para fechar, vamos então ao Barcelona, é um jogador que vai para a equipa B, portanto atenção a isto, falamos de Fahé, Mikhail Fahé, é um jogador que chega da segunda divisão croata, obviamente eu nunca vi jogar este jogador, ele chegou do... do... Custoschi, Custoschi já, espero estar a dizer isto bem, vai para o Barcelona B, é um defesa central, pode também atuar como defesa esquerda, é senegalês, qual é que é a questão? É que ele ficou com uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros, é... é acreditário, não é? Custou 1.3 milhões de euros, mais aqui alguns possíveis objetivos, contrata até 2027, 400 milhões de euros de cláusula de rescisão. Ora bem, estamos então conversados, voltaremos amanhã, voltaremos amanhã, eu queria dizer qualquer coisa e esqueceu-me... Ah, ah, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, portanto eu ontem falei da questão do Otávio, e depois vi alguns comentários, para o amor de Deus, não é? Para o amor de Deus, não é para o homem ser mau em algumas coisas que faz, que nós temos que ser maus em assopiar o homem, quando ele entra pela Seleção Nacional, e portanto, pelo amor de Deus, não assobíamos jogadores da Seleção Nacional, até porque, eu lembro-me do João Félix ter sido assobiado, numa vez que chegou aqui a Gaia, pela Seleção, o João Mário foi assobiado em Alvalade, e agora o Otávio é assobiado na Luz, portanto ninguém pode assobiar para o lado, digamos assim, são todos culpados, é parvo, é parvo, é parvo. Eu gostava que o subiasse o Otávio, se ele falhasse um gol de baliza aberto pela Seleção, aí sim, assobiar o pobre do homem, agora, pelo amor de Deus. Ora bem, estamos então conversados, voltaremos amanhã, já sabe, sigam isto tudo nas nossas redes, sigam-me também no Twitter, não para insultar, o meu nome é Igor Gonçalves, e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.